E aí galera, bem vindos a continuação de mais um vídeo aqui de Dante's Inferno A gente provavelmente vai ter que matar aquele carinha ali Opa, com certeza não é assim né De preferência sem morrer Beleza Tem alguma coisa interessante aqui embaixo também E aí E aí E aí E aí E aí Tomara que venha a live Ainda não E aí E aí E aí E aí Vamos lá de novo Aquele último ali Beleza, conseguimos passar aqui né Tem que ser bem rápido para poder abrir essa porta E aí E aí A gente chega aqui na alavanca Puxar a alavanca Puxar a alavanca E o que que vai acontecer Aquele camaradinho lá de baixo vai ficar desprotegido Puxar a alavanca Mas antes da gente ir lá Vamos dar uma olhada nessa parte aqui Opa Vamos ter que matar os caras primeiro E aí 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 Sempre que você mata um aparece o outro Aí Matou um apareceu o outro E aí A alavanca nem se move Com certeza tem um lugar certo para você mover a alavanca E aí não deu Aí conseguimos, enganamos os carinhas lá E aí E vamos tentar Abater essa fera aqui E aí E aí E aí Para depois tentar matar o grandão Agora Agora é só dar a sequência certa E aí Que a gente pega o grandão para a gente Beleza E aí 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 vamos detonar ele no poder mesmo e vamos absorver é isso aí galera, no próximo vídeo a gente continua